Salve, salve, rapaziada! É o seguinte, mano, tamo cansadão aqui, porque a gente acordou 5 horas da manhã, hoje o resultado é a temporada do Free Fire, e como vocês sabem, a gente nunca pegou a Liga Desafiante, e hoje, dessa vez, nessa temporada, a gente conseguiu duas continhas com o cartão dobro ponto, e resolvemos em busca dessa desafiante, mano. Foram 10 horas, 10 horas jogando direto, sem parar, ó, desculpa a nossa cara de cansado aqui, qualquer coisa. É, a nossa cara já é cansada, assim não já é feio, né, família? É a cara mais cansada que o normal, jogamos 10 horas, né, 10 horas jogando, assim, deitadão no seu sofá, com os amiguinhos, 10 horas em live lá na Boia, quem acompanhou, tá ligado, foi top demais. Quem não vê a nossa live na Boia aí, só acompanha lá, e nesse vídeo aqui, mano, vocês vão ver, só o final de cada partida, assim, os pontos, né, estão subindo, do ouro, quando resetou, até pá, 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 desafiante, então acompanha aí, e é nóis, deixa muito like no vídeo, estoura o like, mano, porque não foi nada fácil essas 10 horinhas, se inscreve no canal também, e você que é novo aí, que a gente posta vídeo de Free Fire todo dia, e só bora, bora pras partidas. É, rapaziada, 5h58 da manhã, vamos pegar desafiante aí com o Luan e o jovem também, daquele jeito. O Belga tá até, ó, dormindo ainda, tá, queria tá na cama dele ainda, ó, a cara dele. Eu acordei 5h40. Eu tive que dirigir pra vir aqui ainda, já dá uma acordada, o Belga, ó, parece que tá lá na cama ainda, família. Se nós fizer um buhazinho, nós vai começar estourando, véi. Olha que foi seu safe, o último. Vamos por aqui, passa o primeiro gelo. Papá, kill. Eita, caralho. Ah, ele fez feito, ele fez feito. Dei capa no 1. Ai, tomei granada. Calma aí. Copa, tem copa. Ficamos aqui, ele tá certo? Ficamos aqui, segundo, 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 bom demais. Agora sim, ó. O dobro ponto não vai ficar muito, né? A lógica que serviu, véi. Não deu a missão diária, mas deu 78 pontos. Acho que eu estou a dia inteiro, hein, se alguém não quiser. Ó, lança. Era o squad inteiro. Ah, boa. Tive vindo no lugar de novo. Tive vindo no lugar de novo. Tá bom. Só que eu não matei ninguém, aí... Vem 82. Vem 66, não matei ninguém também. Cara vindo no aberto. Já vi, já vi. Papei. Nossa, dei trilhões do cara, véi. Tá de P40 também, falta um atrás ali, aliás do J. Calma, tô rilando. Tô rilando aqui, ó. Levei, estrelas. Despeito. É o segundo killzinha dessa vez. Agora eu não sei. Volta, volta, idade. Peguei Dima 4. Ouro 4. Podia vir com a Belinha, hein? Sim. Ela vai tomar a vacina dela. Deitei, deitei. Nossa, meu parceiro tomou demais. O cara vai finalizar minha kill. Que desgraçado. Faz agrado, hein? Que mato, meu velho. Não matei ninguém. Esse cara vai e rouba a kill, véi. Eu tô top 37 ainda. Respeita aí, família. A gente olha só a nossa história como tá, rapaziada. A gente deu uma rézinha aqui numa, mas... Tamo vindo bem, né? Tamo vindo na pegada. Tamo vindo no grau. Gelo branco? Achei. É. Tem quantos vivos ainda? Só um. Vou deitado. Deixa pra mim, deixa pra mim. Pegar a kill. Tava com zero kill, né? Ah, já deu, velho. Ah, já deu, velho. Com 44. Com 44. Tá, então eu vou fechar o jogo e vou abrir agora. 53. Deixa, deixa, deixa. Deitei, deixei. Boa. Boa. Já volto, tá bom? Agora sim. Agora com o meu drive atualizado, ninguém me segura, mano. Tô... 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 1,92. Tô 2,64. Na última eu já... Na última eu já tinha caído, né? Ganhei 66. Contou? Tem quantos vivos aí? 6. Ai, ai, ai. Matou? Matou. É, esse cara não é, não brinca em serviço, mano. Eu não brinco, eu não brinco, eu não brinco. Hã? Agora vai... Tá difícil, mas não tá tão difícil assim não. Vai dar. Ai... O cara reviveu, aí. Ferrou. Mas... Ficou em que posição? Vamos ver. Vou abrir e fechar o jogo pra... Ficamos em 4, ficamos em 3º. 3º. Tá bom, tá bom. Tem granada? 3º. Tem 3, cara aí. 3, foi 3º, pelo menos. Acho que foi 3º. Mais 48 pontos. Corto. Mais 50. Esse cara do J. tá cravado. Acho que é bom cada um não levantar os dois juntos. Ele tem um capa. Boa. Ih, quer, quer reviver, quer reviver. Ele vai ter que pular. É de vocês. Deu bom, as partidas estão tudo puxadas, mano. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Aí. Tô com 2,400 pontos. De 50. Deitei. Sobre o jogo. Vai. É, vai, vai. Ficou no jogo. 50. Deitei de novo. Cuidado, 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 vem aqui. Corri, não, corri, não. Boa, boa, boa. Costa, costa, costa. Eu acho melhor a gente entrar a casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Sobe, sobe. Sobe, esquece. Ai, tomei, tomei, tomei. Nossa. Esquece, esquece, esquece. Vaza, vaza, vaza. Garante, garante, garante. Vai pra casa com eles lá. Esse cara tá rushando aqui, hein. Ai, me rushou, velho. Oh, sabe o que vocês fazem? Tenta ir pra outra casa lá que os cara vai treinar entre si. Ah, eu morri, não tem mais gelo. Aí. Segura, segura, tem muita gente trocando. Deixa os cara, deixa os cara. O problema nosso foi que pegaram nas costas, velho. Se fosse aqueles lá, nós trocavamos. É, mas tem que pensar que vai ter de cara a costa, né. Que nós tínhamos que ter ficado aqui atrás. Boa. Ah, é, terceiro ou quarto? Terceiro. Levei um na fac. Nossa, pude, então. Saiu, saiu. Saiu. Nossa, não tá rendendo assim. Vai, com 50, deitei na fac. Vai, com 50, deitei na fac aqui. Aí, tem outro. Falta três, vem, hein. Tchau. Tchau, tchau. 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 Onde? Clock. Dei um capão no 1. 50 na clock. O que pulou? É o que tava na direita. Não sei se ele pulou não. Passa já. Aí, boa. Papou. Papou o bandido. Foi. Minha VSS. Dano, dano. Dano, dano. Paradinho aí, ó. Eita, mais um boiazão, ó. Papou o Gat. Eita. Ai, eu tinha uma 3. 2, 9x5. Entra na poltroninha, entra na poltroninha, entra na poltroninha. É minha, Samira, é minha, é minha. É minha, é minha. Se ele for ressai, tu mata. Boa. Fiquei, fiquei, fiquei. Já saindo lindo, já saindo lindo. Não, não se acarar, não se acarar, não se acarar. Ah, fado. Boa, boa. Relaxa, eu acho que a gente não ficou tão mal não. Ih, tinha uma é 3. Ah, foi bom, foi bom. Ficou em terceiro? Não, foi não. Mais 6. Nossa. Mais 2, véi. 2 pontos ganhei, véi. Que isso, véi. Caraca, meu parça. Mas matou bem, véi. Ah, mas ficou em 6, por isso. Não toma dano, não. Nossa. Ai, não deu. Vamos ver onde a gente ficou. Ah. Acho que a gente ficou em terceiro, hein. Quarto, acho. 38 pontos ganhei. Falta só ele. Respeita, respeita. Caraca, deitei, pronto. Respeita. Acabou, acabou. É mais uma. Aí, ó, de uma 4, 3.000 e 57. Acho que ocorreu o erro na conexão do servidor. Faço acesso de novo. Agora tá subindo. Recua. Ai, nossa. Dei dois capos, né, mano. Que raiva, véi. Morri pra granada. Acabou meu gelo. Três caras, véi. Mas acho que ele deve ficar em terceiro. Se era três caras, era três. Então ficamos em terceiro mesmo. Ou, ou. Ou, segundo. Lá dentro da Victoria, o jovem. Tem o cara aí? Tá vazio. Tem, cara. Dei cento isso. Dei cento e setenta num. Tem o aí, joga. Correu, correu. Tu matou isso aí, Matheus. Aqui, comigo, comigo, comigo. Aqui, ó. Dá bala, dá bala, dá bala. Deitei. Tem que o jovem também. Tá aí, ó. Tá aí, Loro. Isso, boa. Devei os dois. Dá pra ele? Dá, dá, dá. Tu joga. Ergue ele aí, jovem. Com o meu. Dois caras. Dei capa. É mais uma vez. Eita. Nossa, ganhei cinquenta e quatro. Se consagra, se consagra. Eita, deitou. Faz mais uma. Ok. Treifador, safado. Eu dei esses caras, assim, igual o jovem que fica streifando. Eita, deu aquele capem ainda. Abaludo. Isso, jovem. Mostra como se faz, que os belgas também contratam, mano. Com o Saga do Noló, ó. Predict baixado da granada dele. Gostei. Ó, dois caras aí, ó. Botou a carota, tomou mais um. Eita. Espera aí, respeita. Vai ser buiá, família. Tá na cerca, parece. Não me engano, cara. Tá na casa. Ó. O jovem caiu. Não, tá aí. Eu caí. Meu B.S. caiu. Eita, parceiro. Tô com pouca bala de 12. Alguém mexeu na... No fio. Ah, voltou. Caiu, voltou. Dá um satisfatório, um satisfatório. Acelerou. Fez o sinal do Ronaldinho. Voltou a cara. Eita, estragamento de velório. É 10 kills. Vamos ver. Será que chegou? Será que não chegou? Acho que eu não sei. Eu cheguei, eu cheguei. É, rapo. Eita. Ficou faltando 9 pontos pra mim. Boa, boa. Ah, meu Deus. Vem, jovem, vem, jovem. Tô sem giolo, tô sem giolo. Eu tô 2. Vem, vem, vem. Ô, lança. Só não fica todo mundo juntinho, senão o cara vai arreveitar o lança. É, eu cheguei nele, jovem. Tá, aí, tá aí. O cara, eu estalei. E é vape, prof. É vape. E é mais 1. Print. Ah. Boa, tamo junto. É vape, ó. E é mais 1. Eita, agora falta só uma partidinha pra mim. Ali, ó. Deu a cara ali. Deitei. Do outro lado, do outro lado. Boa. Bem, nada aqui no giro aqui, ó. Marcado. Tá, tô rajando. Boa. Faltou só. Boa. Vai, vamos rushar agora. Isso, que é família. Bora. Hoje caiu a internet, velho. Caiu não, caiu não. Tá louco. Opa, apareceu aí. Aí, ó. Nossa. Pegou um capinha. Então, não. Ah, agora sim. Vamos ver se o Belga pegou. Pra mim aqui vai faltar um. Ah, menos ele. Eita, desafiante primeira vez. Ainda falta a minha. Deixa eu ver a minha. Finaliza aí, meu parceiro. Meu capa nem contou. Boa, boa. Agora, é agora. É vapo, é guapo. Eita, é isso. É isso. Guapo. É agora, família. É agora. É desafiante. É buu. Tem que... Nossa, é por pouco, hein. Por pouco, hein. Se não fosse boiado. Eita, tem que dois mil. Eita, aí, ó. Ligazinha desafiante. É eu e Belga pegando. Pegou também, hein, jovem? Peguei, peguei. Boa, coisa boa. É isso, família.